E aqui nós temos a questão 3, que fala que uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralepípeto retangular, é representado pela figura. A lagartixa parte do ponto B e vai até o ponto A. A seguir de A, ela se desloca pela parede até o ponto M, que é o ponto médio do segmento F. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considerando que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos, a projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dado por... Então, primeiro, ele diz aqui que a lagartixa saiu de B e foi até o ponto A. Então, saí de B e fui até o ponto A. A seguir, ela se desloca pela parede até o ponto M. Então, ela se deslocou de A até o ponto M. É, que é o ponto médio do lado EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Então, do ponto M, ela vai até o ponto H. E eu quero saber qual é a projeção ortogonal disso aqui no chão do quarto. Então, imagina que você tá vendo aqui como se tivesse uma luz em cima do chão do quarto, do teto do quarto. E você vai ver isso como uma sombra no chão. Então, você vai ver este risco. Esse você não vai ver porque esse vai ficar em cima desse. E você vai ver esse risco aqui. Então, eu tenho a alternativa B. Eu fiz aqui uma caixinha pra vocês entenderem melhor. Vejam só, eu coloquei aqui, ó. Os pontos A, B, o ponto M que ele se deslocou. Então, ela veio de B pra A. Então, tá aqui, de B pra A. Fica aqui. De A pra M. E de M pra H. Então, se eu olhar daqui de cima, o que é que eu vou ver? Se eu olhar daqui de cima, eu vou ver esta linha e esta linha aqui que coincide com esta linha aqui. Então, eu vou tá vendo essa linhazinha aqui, ó. Essa linha juntamente com essa linha aqui, que é a alternativa B.